Lula atira no próprio pé e Bolsonaro capitaliza na política, na grande jogada política, com uma cagada gigantesca do Lula. O Lula continua cagando, continua fazendo um monte de besteira e ele não consegue entender que 83% da população brasileira sabe que ele tá errado, sabe que ele é um antissemita, sabe que ele tá sendo racista, que tá sendo, tá propagando o ódio e cada mais, cada vez mais as pessoas estão vendo e esse sentimento antipetista começa a voltar a existir. A manifestação do dia 25 seriam pessoas indo às ruas em um movimento pró-Bolsonaro. Hoje já existe os que estão ali pró-Bolsonaro, já existe as pessoas que estão ali para o impeachment do Lula, já existe as pessoas que estão ali para exatamente apoiar os judeus, apoiar Israel, ou seja, muitas pessoas estão ali. O Lula conseguiu, com suas tremendas cagadas, unir a direita. Nós temos a direita junta, muito forte, contra esse desgoverno. Meu nome é Fábio e nós vamos falar sobre isso, sobre esse tiro de pé, tiro no pé, que foi uma mãozinha do Lula para o presidente Bolsonaro. Galera, compartilhe com seus amigos, lembrando que nós estaremos na Avenida Paulista em qualquer momento. Nós vamos fazer a live, começando duas horas da tarde, mostrando para você tudo que a gente pode mostrar na Avenida Paulista. Se você não puder estar na Avenida Paulista, esteja conosco ao vivo para tirar a foto e mandar essa foto para o mundo todo. Então vamos lá direto a esse assunto aqui, vamos pegar a matéria aqui, que é uma matéria interessante, que é uma matéria da Veja. Olha o que a matéria da Veja está dizendo aqui. Vamos lá. Lula dá uma mãozinha a Bolsonaro com um tiro diplomático no próprio pé. Ao comparar a ação militar de Israelense em Gaza com o Holocausto, o presidente Lula não fomentou apenas uma crise diplomática. Ele também deu um tiro no pé da política interna, tomando para si o pragmatismo da agenda negativa, que até então estava todo no colo do seu principal adversário, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então o que acontece? O Lula, até agora, não fez nada de bom para o Brasil. Tanto é que a pesquisa indica que 73% das pessoas que foram perguntadas não sabiam dizer uma coisa que Lula fez. Então a situação está horrível. Tudo o que o Lula tem feito é xingar e criticar o Bolsonaro. Por quê? Porque como ele não tem o que mostrar, o segredo dele é ficar xingando o Bolsonaro o tempo todo. Esse é o segredo. Só que ele caiu, no maior contradição, em falar esse montão de cagada. Falando esse montão de cagada, o foco voltou a ele. Agora a população brasileira olha para o Lula. Durante boa parte da semana, as suspeitas de que Bolsonaro comandou a articulação para um golpe de Estado perderam espaço no noticiário, no debate público. O desatino verbal de Lula também serviu de combustível para a convocação feita para aliados do capitão para o ato em apoio a ele, marcado para este domingo, dia 25, na Avenida Paulista. E lembrando a vocês, pessoal, que essa cagada do Lula, realmente, você... Porque a jogada da esquerda é como aquela jornalista da Globo falou. Eles precisam falar sobre o Bolsonaro, tentar prender o Bolsonaro, para que as pessoas se acostumem à necessidade de prender o Bolsonaro. Então, aí estava o caminho. Só falava de Bolsonaro, 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 Bolsonaro. E aí o Lula falou esse montão de merda, o foco saiu e agora todo mundo fala do Lula. Já não fala mais do Bolsonaro. Nas redes sociais, os bolsonaristas exploraram a exaustão e desastrada comparação feita pelo presidente. Entre os dias 18 e 20 de fevereiro, houve 1,5 milhão de menções ao tema. Segundo o levantamento da Quest Consultoria, do total de 68% eram de críticas ao presidente e 38% em defesa dele. O saldo poderia ser pior, não fosse o espaço defragado pelos governistas. Ao perceberem o tamanho do prejuízo para tentar equilibrar o jogo no universo digital. Ou seja, seria muito pior se o Lula não mandasse uma porrada de pix para Globo e companhia. Com esse montão de pix, eles tentaram resolver o problema. Reação do Congresso. A comparação feita do Lula também foi criticada, com diferentes graus de intensidade, por líderes evangélicos, segmento no qual o petista enfrenta forte resistência. Até aliados do Legislativo fizeram ressalvas ao petista. Conhecido por seu perfil como conciliador, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cobrou de Lula uma retratação para comparar a ação militar de Israel, a Gaza, ao Holocausto. Ainda que a reação do governo de Israel aos atos terroristas ramais venha a ser considerada desproporcional, excessiva, violenta, discriminada, não há como estabelecer um comparativo para a perseguição sofrida pelo povo judeu no nazismo, disse o senador. O líder do governo na casa, o Jacques Wagner, um dos poucos quadros do PT, com coragem para dizer o que pensa o presidente da República, seguiu o caminho parecido durante a sessão do plenário. Wagner relatou ter dito o seguinte a Lula. Não tira uma palavra do que Vossa Excelência disse, a não ser o final, porque, na minha opinião, não se traz à baila o episódio do Holocausto para nenhuma comparação. Então, aqui você vê esse idiota. E o bom é isso. O Lula é tão imbecil que o nosso papel é deixa o Lula falar. Deixa o Lula falar. Ninguém atrapalha, pessoal. Por favor, deixa que o Lula continue falando. Vamos ver aqui. Vamos ver essa matéria aqui rapidinho para a gente entender. Então, pessoal, o que eu tenho falando bastante, por exemplo, essa cagada que o Lula está fazendo, essa mão que o Lula deu para a direita, porque faz com que mais e mais pessoas da direita vão às ruas, mais e mais pessoas acreditam que o Lula tem que ser impitimado, mais e mais pessoas começam a ter aquele antipetismo, aquele movimento antipetismo, sentimento antipetismo. Olha só essa matéria aqui. Bolsonaro já está em São Paulo para o ato na Avenida Paulista. O ex-presidente toma café da manhã com apoiadores na capital e ficará hospedado no Palácio dos Bandeirantes. A esquerda ficou revoltada na vida dizendo que Bolsonaro, não, 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 não. Se espernearam, tiraram o short pela cabeça, falaram um montão de asneira, falou um montão, e o Bolsonaro ficou lá. Ai, meu Deus, mata eles de raiva, mata esses vagabundos. A esgotofera está toda tristinha. Vamos lá. Mais matérias para a gente ver aqui. Olha só isso aqui, pessoal. O Eduardo Bolsonaro aqui nos Estados Unidos. Teremos um milhão de pessoas nas ruas de São Paulo, diz Eduardo Bolsonaro. Deputado participou de evento conservador neste sábado e pediu ampla divulgação das imagens da manifestação pró-Bolsonaro. Nós iremos fazer isso. Eu estarei fazendo a live. Você manda as imagens para a gente, manda foto para a gente, e nós vamos jogar essas imagens para todos os Estados Unidos, para que todo mundo veja o retrato. O deputado federal Eduardo Bolsonaro disse que mais de um milhão de pessoas devem comparecer à manifestação convocada por Jair Bolsonaro no domingo, na Avenida Paulista. O filho do ex-presidente participou da CPEC, Conferência de Ação Política Conservadora, neste sábado, dia 24, em Washington, nos Estados Unidos. Ele afirmou que Bolsonaro foi caluniado pelo Judiciário Brasileiro e fez um apelo para que os presentes no evento divulgassem imagens da manifestação em São Paulo. Relatem o que está acontecendo no Brasil. Amanhã teremos um milhão de pessoas nas ruas de São Paulo em apoio ao presidente Bolsonaro. Faça com que essas imagens circulem pelo mundo. Congressistas americanos, pedimos uma audiência em seu congresso. Vocês são os líderes do mundo livre. Ajude-nos a expor essa tirania, disse Eduardo Bolsonaro. Cara, muito forte. Também lembrando que aqui teve a presença do presidente Donald Trump, teve a presença do Milley. Foi sensacional. Foi bom demais. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também, da grande vitória do presidente Donald Trump na Carolina do Sul. Carolina do Sul era o estado onde a Nikki Haley era governadora. Ou seja, em sua casa, ela perdeu. Vamos lá. A última matéria. Apoiadores de Bolsonaro fazem atos nos Estados Unidos, Canadá e na Europa. Então, nós não teremos somente atos no Brasil. No Brasil, o presidente Bolsonaro pediu só para que só fosse feito na Avenida Paulista. Porque ali é uma área controlada, com muita polícia. Se você está com dúvida ainda, não tenha dúvida. Vá. Vá, porque é muito diferente do dia 8. Não é a mesma coisa. Esse dia nós temos liderança. Esse dia nós temos a polícia. Esse dia nós temos uma pauta. Esse dia é completamente diferente do dia 8. Não se compara. Não vai ser um outro dia 8. Dia 8 é pessoas que não tinham liderança, seguiram a cabeça, seguiram a cabeça da Ana Priscila e foi esse montão de merda que aconteceu. Então, não caia nessa armadilha da esquerda. Apoiadores do ex-presidente Bolsonaro marcaram manifestação em outros países em apoio ao ato do domingo, na Avenida Paulista, em São Paulo, para o mercado de eventos nos Estados Unidos, Canadá, França, Espanha e na Alemanha. Então, a gente também vai tentar mostrar para você algumas imagens do exterior. Pessoas aqui nos Estados Unidos que mandaram fotos e vídeos. A gente vai tentar mostrar para você também. Tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês. Já entra no nosso outro canal e fique ligado, porque entraremos ao vivo às duas horas e também qualquer outro horário nós entraremos ao vivo para mostrar as preparações, o que está acontecendo, os ônibus chegando, as pessoas chegando. Vai ser muito bacana, tá? Então, Deus abençoe a todos. Vá no outro canal, já entra e começa a assistir. Deus abençoe a todos, galera. Deus abençoe a todos, galera.